Arquétipo do signo de Ares A era de Ares é uma era solar, ou masculina. É a era do carneiro, de Marte e do herói. Historicamente, começou com as mudanças drásticas do final do período do bronze e estendeu-se até cerca de 583 a.C., próximo ao tempo do nascimento de Buda. No período final do bronze, heróis helenicos na Grécia e invasores arianos na Índia atacaram os bosques sagrados e grutas da grande deusa. Esses heróis montados em cavalos, esses príncipes em carruagens solares, usurparam o poder dos governantes locais. E também destruíram os cultos de fertilidade cujas sacerdotisas e oráculos davam sustentação às velhas dinastias. A Mãe Terra, com seus vários nomes e formas, deusa dos períodos precedentes, havia exigido tributo através de sacrifícios rituais de jovens príncipes e guerreiros para garantir a fertilidade continuada do solo. Na Índia, os sacerdotes dos arianos conquistadores realizaram o matrimônio de deusas locais com deuses masculinos do panteão védico e tentaram banir os rituais humanos. Na Grécia, heróis de Medusa, protetora de Atena, destruíram suas máscaras rituais, quebraram as estátuas e expulsaram as sacerdotisas. Tiveram sucesso em dar fim aos rituais de jovens príncipes e, pela substituição do príncipe por uma ovelha ou cordeiro sacrificial, deram proteção à instituição da realeza. O patriarcado substituiu o direito materno no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, e os sacerdotes substituíram as sacerdotisas. Mitos heróicos sobre príncipes guerreiros vencendo monstros com formas de dragões femininos revelam que eles acreditavam que estavam libertando o país dos cruéis demônios femininos que tornavam a Terra inóspita. Eles acreditavam que o poder havia passado das antigas deusas às suas divindades mais recentes e que sua visão de um mundo solar ou masculino era mais ordenada e racional. Mas para os povos locais de Micenas, da Índia e de outros lugares, o poder ainda permanecia com a Mãe Terra, embora heróis estrangeiros tivessem violentado seus lugares sagrados e a tivessem unido a seus estranhos deuses. Talvez o que Joseph Campbell chamou de trauma sociológico, do final do período de Bronze seja para nós um exemplo das limitações de enfrentar o fogo com fogo ou de responder a um tipo de violência com outra forma de violência. Na verdade, não se pode destruir o arquétipo, ele simplesmente se instala em nosso inconsciente sob forma ainda mais avassaladora. O que realizamos no mundo exterior da atividade de Ares tem seu preço no mundo interior, subjetivo, o inconsciente coletivo da nossa época. A suave Medusa tornou-se um demônio e aventurosa mãe. Kali do início dos Upanishades tornou-se uma verdadeira mãe terrível. A Era de Ares, então, provocou uma mudança dramática no simbolismo, uma alteração do lunar, feminino, para o solar, masculino. O período ariano caracterizou-se por uma atividade heróica violenta, defeitos e proezas arrojados. Todos os anos experimentamos um pouco da energia da Era de Ares na época do equinócio da primavera, quando esta irrompe em todos os lugares. Na zona temperada, emergimos da melancolia do final de peixes, que Shakespeare chamou de Idos de Março. Celebramos, então, o Ano Novo Astrológico em A21 de Março, embora os anos bissextos e outras variações às vezes alterem ligeiramente a data. Temos a impressão de que, após o longo inverno, a natureza de repente se torna selvagem. Na zona temperada, os quatro signos cardeais tradicionalmente balizavam as estações de mudança, e a passagem de cada uma delas era celebrada com ritos e festivais. Nos tempos anteriores à Era Cristã, a primavera era uma estação de renovação, um renascimento da vida animal e vegetal. Era um tempo de esperança, de otimismo, de confiança nos bons tempos vindouros. Posteriormente os cristãos escolheram esse tempo próximo ao equinócio da primavera para celebrar seu festival de esperança e renovação, a Páscoa. É uma época do ano apropriada para celebrar a ressurreição de um Messias e o nascimento da personalidade do herói. A energia de Ares é como os raios do Sol, clara, consciente, franca, direta, óbvia, plena de luz e calor e visível a todos. Embora os três signos do fogo sejam solares por natureza, Ares é o mais exuberante, a semelhança da primavera que é a mais exuberante das estações. Assim, os astrólogos dizem que o Sol é exaltado em Ares. Um planeta exuberante num signo exuberante leva a uma personalidade exaltada. O Sol é o único planeta eu sou, Ares é o signo eu sou. O Ares arquetipico orgulha-se de estar na Terra envolto nessa forma ou corpo físico. Ele sente orgulho de si mesmo, de sua capacidade criativa, de seu impulso a realizar seus desejos no mundo exterior. Observe uma criança de Ares, alguém que ainda não teve tempo de ter seu entusiasmo reprimido pela sociedade, e nela você poderá ver o arquétipo de Ares manifestando-se, excitação, orgulho, impulso, autoconfiança absoluta, forte sentido de descoberta e impaciência para experimentar o mundo ao seu redor. Como Ícaro, ela está pronta a desobedecer as ordens de seu pai, pôr sobre si suas asas e voar o mais próximo possível do Sol. Ela não tem o sentido do perigo. Ela não quer ser ensinada a voar. Ela quer voar, simplesmente. Ares quer ir e agir. Vamos considerar os glifos de Ares e Marte, o regente mundano. O glifo de Ares são os chifres do carneiro e o carneiro que marra. Ares faz seu próprio lugar em meio a uma multidão ou numa fila de espera. Ele mesmo se anuncia ao garçom do restaurante, estou aqui, Ares representa a força irresistível. Este é o poder dos chifres do carneiro. Ele também pode ser um destemido carneiro exteriormente, apresento-me como voluntário para as linhas de frente de batalha, e ao mesmo tempo tímido interiormente. Ele pode ser uma ovelha no mundo subjetivo dos relacionamentos pessoais. Ares é espontâneo ao apaixonar-se, mas frequentemente incapaz de achar o vocabulário romântico para expressar seus sentimentos. Pessoas de Ares tomam a iniciativa com rapidez no mundo exterior, negócios, mas em casa deixa todas as decisões para outras pessoas. Ares, lembre-se, é impulso exterior e logos. Na astrologia médica, Ares rege a cabeça, e parte do trabalho dele no planeta Terra é saber quando usar a lógica e quando agir pelas emoções, eros. Afrodite está em oposição a Marte, assim como Ares está a 180 graus em oposição a Libra, na roda zodiacal. Um Ares pouco desenvolvido, uma criança ou alguém que não tenha estudado ou observado o comportamento social dos outros, fará uso da palavra, eu, uma palavra solar e de Marte, com muita frequência. Um exemplo disso é o turista de Ares que disse a outras pessoas do grupo, vamos voltar ao hotel. Eu estou cansado. Ares amadurece à medida que vai tomando consciência e usando a palavra, nós, mais frequentemente do que o pronome, eu. Sua lógica funcionará bem no mundo dos negócios, onde seu Marte assertivo e sua natureza cardeal competitiva também lhe dão grande suporte. O Ares que abre caminho em seus relacionamentos profissionais será muitas vezes um cordeiro manso em seu lar, um autêntico inocente no que diz respeito ao relacionamento com o sexo oposto. Para um ariano, cada pergunta merece uma resposta honesta e lógica. Marte é apaixonado, mas não exatamente suave ou consciente com relação aos sentimentos dos outros, ele tem muito a aprender sobre relações com os demais sem magoá-los impensadamente. O signo de Eros, Libra, afastado 180 graus, segura aqui a balança. Marte precisa temperar logos com Eros. Marte é independente, mas 180 graus afastado. Vênus regida por Libra deseja ser querida, quer causar boa impressão. Ela pode ajudar Marte a refrear sua espontaneidade, a pensar antes de falar, a ampliar sem pensar, eu, em direção ao pensar, nós. O glifo de Marte é o símbolo biológico indicativo do sexo masculino. Muitas pessoas cuja energia de Ares se manifesta no nível mundano identificam-se com Marte, com a libido e com os sentidos, com os impulsos e instintos do corpo. Isto levou muitos astrólogos ao longo dos séculos a observar que para muitos arianos a lição da vida implica distinguir entre luxúria e amor. Aqui a polaridade de Libra prove a balança. Nos mitos, Marte é identificado com Cupido, filho de Vênus, Afrodite, regente de Libra. Cupido, Marte aprendeu sobre o amor com Afrodite, que é também experiente em sutileza, popularidade e sedução. A sétima casa, o outro, é a casa de Afrodite, e é a casa da consideração, da reciprocidade e da partilha. A primeira casa, o eu, do qual Ares simbolicamente procede, precisa equilibrar sua independência com uma consciência de reciprocidade. Nenhum homem é uma ilha. É interessante situar Vênus, Afrodite no mapa de Ares com o Sol ou Ares ascendente. Está ela num diálogo positivo com Marte? Se não está, o ariano pode preferir independência a relacionamento. O Ares exaltado pode até mesmo considerar as mulheres como seres inferiores. Isto tende a ser verdadeiro tanto para homens Ares, Ares ascendente quanto para mulheres. Como na era de Ares, quando o herói menosprezava o feminino e procurava matar a deusa dragão, hoje ainda podemos nos deparar com uma espécie de arrogância masculina e falta de respeito pelo feminino por parte do homem de Marte, macho, a personalidade de Ares, Ares ascendente. Há um certo sentido intuitivo de que o homem com essas características está destinado à grandeza, ao passo que a mulher insignificante deve ficar em casa fazendo serviços domésticos que lhe são de direito por destino biológico. Pode-se ver este ideal masculino heróico nas propagandas de televisão, como os comerciais de cerveja, os homens aparecem competindo em algum tipo de evento atlético na ampla paisagem sem que haja uma mulher sequer à vista. Provavelmente as mulheres estão fora de cena preparando o café e fazendo chanduíches, a mensagem implícita parece dizer, este é o mundo do homem, aliás, um mundo grandioso, como você pode ver, as mulheres que reclamam da arrogância e desrespeito masculinos, chauvinismo, muitas vezes citam como exemplo homens de Marte como guarda rodoviário que as retém e, enquanto anota os dados da multa, resmunga, mulheres motoristas, ou o encanador ou mecânico que lhes apresenta a conta mas que se recusa a explicá-la porque, este assunto está acima de sua compreensão, dona. Ele age como se o papel dela fosse o de pagá-lo com submissão para que possa continuar seu trabalho. Ou uma mulher com a bolsa atira colo correndo na hora do almoço e, ao passar em frente a uma construção, ouvindo aquele assobio característico de sedução. Mulher liberada que é, ela fica surpresa de que tal comportamento fora de moda ainda exista, mas mesmo assim olha andames acima para dar de cara com o olhar de um operário que pisca para ela com admiração, esperando que ela esteja satisfeita com o cumprimento. O fato é que, se ela for mulher de Ares em contato com seus instintos apaixonados através de seu Marte, ela provavelmente ficará muito satisfeita. Ares, então, gosta de uma vida acidentada, dos grandes ambientes e especialmente de trabalhar com suas próprias ferramentas, sua arma ou motocicleta, sua chave inglesa, sua chave de fenda, seu martelo e serrote, os implementos de metal de Marte. O homem de Ares, Ares ascendente geralmente se sente bem com essas coisas nas mãos. Marte, Ares e a primeira casa do mapa referem-se ao corpo, e o Ares mundano muito provavelmente manterá o seu em boa forma durante toda a vida. Muitos podem ser encontrados exercitando-se com pesos, alterofilismo, na academia de ginástica, preparando-se para a maratona local de 10 quilômetros ou para a partida de softball do pessoal do escritório. Marte rege a adrenalina, e o verdadeiro tipo de Marte é um viciado em adrenalina. Ele se sente melhor após uma série de exercícios, o que libera as frustrações do dia. Mesmo que seu trabalho seja fisicamente extenuante, ele geralmente tem energia de sobra. Pode necessitar de apenas 4 ou 5 horas de sono à noite. Arquetipicamente, consideramos que o homem de Marte é como o motorista de um carro esporte ou mesmo um corredor profissional nas 500 milhas de Indianápolis. Marte procura ir aonde nenhum homem foi ainda, o que talvez explique por que tantos pilotos de prova com Sol em Ares se inscreveram para treinamento como astronautas, pioneiros do espaço exterior. Outros têm hobbies que um dia poderão muito bem colocá-los no Guinness Book, se conseguirem sobreviver. Outros ainda estão envolvidos com artes marciais. Um grande número deles serve no exército, a tradicional carreira heróica que os habilita a defender a realeza. Eles também se apresentam com muita elegância em seus uniformes, dispõem de oportunidades competitivas para provar que estão em ótimas condições, sentem prazer na companhia de homens verdadeiros, e, se chegam a ser oficiais e atraem riqueza e poder, então satisfaram sua necessidade marciana de atrair belas e sensuais mulheres. Como é então a mulher arquetipica de Ares no nível mundano, instintivo, mencionei anteriormente que ela ficaria muito satisfeita com o assobio sedutor. Ela em geral é atlética, mantém-se em boa. Forma física, e aprecia um homem que se apercebe dela. Suas atitudes são um tanto masculinas, a ponto de outras mulheres afrodite não simpatizarem com ela. Uma mulher de Ares disse, Os homens me acham dinâmica, magnética, divertida. Outras mulheres não parecem gostar de mim como os homens. Tenho muita energia e sou assertiva, absolutamente agressiva, de fato, gosto de dançar. Na base militar onde residimos, participo de festas enquanto meu marido está em missão fora da base e... Bem... Não me agrada ficar por aí acabrunhada e dissimulada enquanto todos os demais estão se divertindo. Eu faço uma avaliação prévia e convido os homens a dançar, mesmo os maridos de outras mulheres. Acho que as esposas deles não gostam disso. O que posso dizer? Essas mulheres recatadas me põem nervosa. Eu sou direta, honesta quando digo o que quero transmitir. Elas às vezes pensam que sou grosseira, mas quem se importa? Eu é que não, com toda a certeza. A base militar atrai muitas pessoas de Ares, Ares Ascendente, e de Marte, tanto homens como mulheres. Batalhas domésticas são seguidamente travadas ao final de uma noite social como a que a mulher de Ares descreveu. Como você se atreveu a dançar com ela quando eu, sua mulher, estava lá sentada, estou furiosa, ela diz coisas, e ele responde, e os vizinhos chamam a polícia. Às vezes ele acaba no xadrez. Viver a vida através das paixões, instintos e desejos de Marte constitui-se certamente num estilo de vida excitante. Ele sai para defender o rei, retorna e a paixão entre ambos se inflama novamente. A energia explode e expande-se como flores desabrochando na primavera, mas é, com frequência, uma energia fora de controle. Tradicionalmente, as mulheres de Ares, Ares Ascendente, tinham poucas possibilidades de uma saída profissional para seu espírito competitivo e apaixonado, de modo que seu Marte era vivido substitutivamente num ambiente doméstico. Marte desenvolvia seu sentido de perigo através da carreira do marido, em geral um homem bem apessoado numa ocupação de alto risco. O primeiro casamento de uma mulher de Ares é com frequência com um soldado, com um policial, um atleta profissional ou um jogador profissional. Uma mulher de Ares casou com dois bombeiros consecutivamente. Assim, ela encontrou uma saída para sua energia, para sua necessidade de estímulo e sentido de descoberta em sua própria carreira. Sua exploração interior da psicologia junguiana, o I Ching, e da metafísica trouxe-lhe incentivo para avançar na jornada da vida que a heroína de Ares requer. Ares precisa ir em frente, e não ficar parado ou recuar. Ares com Marte unidos a Mercúrio muitas vezes têm bons reflexos e destreza. Homens e mulheres de Ares com aspectos Marte, Mercúrio positivos podem, então, ser encontrados em profissões como esportes, que requerem reflexos rápidos, ou em trabalhos que exijam habilidade com ferramentas. Quando ficam mais velhos, podem ensinar sua perícia a gerações mais jovens de esportistas, alfaiates, marceneiros ou cosmetólogos. Temos assim os indivíduos de Ares, Ares Ascendente ou Marte harmonizados automaticamente com Marte, o regente instintivo. O que, então, diferencia o Ares espiritual ou esotérico do Ares mundano? O Ares do nível esotérico começou a trabalhar conscientemente com Mercúrio, seu regente espiritual. Na mitologia grega, principalmente nas obras épicas de Homero, a função de pensador e conselheiro exercida por Mercúrio como um sábio deus mensageiro era desempenhada por Hermes ou Atena, dois símbolos quase intercambiáveis do Logos. Zeus os enviou ao herói em tempo de necessidade. Ares como buscador consciente, como Hermes e Atena, desenvolveu e disciplina o seu intelecto de modo que este controla seu Marte irriquieto, nervoso. Hermes, ou Atena, conhece os usos apropriados da energia de Marte. Eles são capazes de fazer a situação imediata parar, de distanciar-se da raiva espontânea e refletir, esta emoção construtiva ou destrutiva. Estou hoje fervendo contra a pessoa errada, no momento errado, nos Upanishades e no Bhagavad Jita, a carruagem solar e seus cavalos referem-se à busca interior do buscador, o controle dos irriquietos sentidos cavalos pela mente. Na astrologia, Mercúrio, Hermes, o planeta mental, ou Logos, é o cocheiro, o herói que segura as rédeas dos cavalos. A energia de Ares foi representada em muitas esculturas gregas e romanas por um cordeiro inocente e manso. Hermes era o protetor do cordeiro, o bom pastor, e também o guia dos instintos, do cabeçudo carneiro. Se a mente prudente, Mercúrio, Hermes, fosse seguida, o carneiro seria salvo. Este é o significado transmitido pela bela estátua de Hermes carregando um carneiro. Existente no Museu da Acrópole de Atenas, por estátuas romanas de um cordeiro dormindo enrolado aos pés de Hermes, e por muitas colunas com o mesmo motivo em toda a Grécia continental e em Éfeso, na Turquia. Os instintos precisam de uma função de pensamento, Hermes, Mercúrio, para refrear os selvagens cavalos sensoriais de Diomedes. Pessoas de Ares que passaram muitos anos numa academia podem, entretanto, chegar a um ponto semelhante ao dos cientistas e pesquisadores objetivos, ponto esse em que permanecem bem afastados e filtram quase que totalmente as emoções de Marte. Se este for o caso, elas podem sonhar com animais que tentam dizer-lhes alguma coisa. Os homens esportista de Ares, que está em contato com seu corpo e confia na informação que Marte emite através dele, o erudito de Ares pode estar reprimindo Marte a ponto de levar uma vida sem paixão e sem colorido, de sentir falta de energia, Marte rege a adrenalina, de perder seu impulso sexual ou mesmo de perder interesse pelo seu projeto. Ou o preocupado acadêmico pode bater sua cabeça, a parte Ares do corpo, como um aviso para prestar atenção. Há uma história sobre Atena jogando pedras contra a cabeça de Ares. Ela provavelmente estava tentando dizer-lhe, acorde, esteja consciente do que faz, Atena não é uma deusa descolorida. Como Nike, ela é a deusa da vitória e protetora da cidade de Atenas. Homero, na Ilíada, a chama de Atena dos olhos cintilantes, e ela certamente reluziu esses olhos para Aquiles na véspera da batalha quando a situação suplica-o pelo seu aparecimento. Aquiles estava prestes a desembanhar a espada e matar o rei Agamenon no ato. Subitamente Atena apareceu. Homero nos diz, ele estava absorvido em seu conflito interior, com sua longa espada parcialmente desembainhada, quando Atena desceu do céu. Ela se pôs atrás dele e segurou-lhe os cabelos dourados. Ninguém mais além de Aquiles percebia a presença dela, os demais nada viam. Ele moveu-se de cá para lá com admiração, reconheceu Pallas Atena imediatamente, tão terrível era o brilho de seu olhar, e dirigiu-lhe a palavra com ousadia, e porque vieste aqui, ó filha de Zeus, é para testemunhar a arrogância do meu senhor Agamenon, digo-lhe com toda franqueza, e não faça ameaças frivolas, que ele há de pagar seu ultraje com a vida, vim do céu, retorque o Atena dos olhos cintilantes, com a esperança de reconduzir-te ao teu bom senso. Vamos desistir dessa luta e retirar tua mão da espada. Eis uma profecia para ti. Chegará o dia em que dádivas três vezes mais valiosas do que as de agora perdidas serão depositadas. Há teus pés por esta afronta. Contento a mão, portanto, e fica por nós admoestado, senhora, respondeu Aquiles, o grande corredor, quando deusas ordenam, o homem deve obedecer, não importa o quanto tomado pela ira ele possa estar. Melhor para ele se assim o fizer, o homem que dá ouvidos aos deuses é por eles ouvido, Ilíada, livro 1. Ouvir o intelecto, o mercúrio ou a Atena do indivíduo e Deus é importante para um herói impetuoso como Aquiles e para os que pertencem ao arquétipo heróico de Ares. Embora sua ira se justificasse, pois o rei Agamemnon não havia agido com justiça, sua recompensa não devia ser imediata. Ele devia esperar. Ouvir e esperar são coisas muito difíceis para qualquer pessoa com um marte vigoroso. É interessante ver Atena substituir o carneiro como símbolo de Ares em vários zodíacos nabátos da Palestina e aparecer sentada no carneiro, em outros. Alguns autores teorizam que Atena foi escolhida porque as deusas representam a fertilidade, de modo que uma deusa era necessária para unir Ares, o signo do equinócio vernal, com a fertilidade da primavera. Para mim, um carneiro é tão eficaz como símbolo da fertilidade quanto uma deusa. E ainda, se qualquer grande mãe serviria para simbolizar a fertilidade, por que escolher Atena, uma deusa solar masculina, por que não escolher uma deusa lunar como Deméter, que claramente significaria fertilidade, parece mais provável que os nabáteus tenham escolhido conscientemente Atena porque ela pertencia a Ares. Como uma deusa solar que brotou plenamente florescida do crânio do pai Zeus, Atena representava todas as qualidades do Logos pensar, planejar, elaborar estratégias, organizar. Atena sentada no carneiro simbolizava o poder do Logos de controlar os instintos, que estão várias vezes abordada por Homero na Ilíada. A mitologia de Atena demonstra que ela simplesmente é tão corajosa quanto Ares, o Marte grego, mas mais sábia. Homero nos informa na Ilíada que ela foi enviada por Zeus para impedir que Ares, impulsivamente, provocasse uma devastação total durante a Guerra de Troia. Ela cumpriu a vontade do Deus Zeus com prudência e confiança. Ela era intimorata no campo de batalha da vida. Sua coragem é admirável. Muitas pessoas com Marte interceptado ou na Casa 12 podem beneficiar-se dessa coragem para dizer não diretamente, significar exatamente isso, e ficar firme nessa posição. Quando a mente e os instintos lhes dizem para agir assim. Como Logos, Atena tempera os impulsos de Marte para satisfazer os desejos imediatos dele com a razão e discriminação dela. Ela se mostra uma conselheira sábia a Telemaco, o jovem herói da Odisseia. As pessoas de Ares, Ares ascendente que exibem a prudência dela sob fogo, que são bem organizadas e calmas, que leem e aperfeiçoam a mente, que controlam seu humor e instintos, que sublimam a paixão do momento em favor de objetivos futuros mais importantes, são semelhantes à Atena. Algumas jovens Atena, ou Garotas de Ares, sobressaem-se nos esportes, mas podem não ser encorajadas pelos adultos a competir. Ao invés disso, recomenda-se-lhes que devem ter um comportamento refinado, próprio de uma dama, que devem usar fitas e mesuras e desenvolver suas habilidades domésticas. Para jovens mentalmente curiosas, de inteligência rápida e corpos irriquietos, isto é triste. Felizmente, quando entrarmos na nova era, Atena será tão valorizada quanto as demais deusas. Programas atléticos para meninas estão sendo organizados e treinadores muito hábeis, semelhantes aos disponíveis para meninos, estão sendo preparados. Os talentos naturais de competição e liderança das jovens de Ares podem então ser testados e aprimorados, e uma parte da inquietação de Marte ser liberada pela prática de esportes. A lenda diz que os escultores que trabalhavam no panteão receberam instruções de retirar as asas das estátuas de Atena, Nike, para que ela jamais pudesse abandonar Atenas. Se as asas das jovens de Ares não forem cortadas na infância, elas terão mais propensão a abandonar a escola e fugir com algum homem perigoso que representa o Marte delas, às vezes de modo violento ou abusivo, ou a unir-se a um homem de sua fantasia tipo James Bond. A paixão de Ares irá despertar uma reação que outros respondem com maus tratos emocionais ou físicas. Ares muitas vezes parece lançar fagulhas de confrontação contra os outros. O sol, o ego exaltado está muito poderosamente posicionado. Ares pode estar inconscientemente tratando os outros, especialmente as mulheres, com desrespeito. Arianos de ambos os sexos que se queixam de ter poucas amigas mulheres podem descobrir que não fazem muito esforço nesse sentido. As mulheres geralmente são impotentes e, portanto, nem sempre pareceram tão interessantes a Ares quanto os homens. Por este motivo, os pais arianos deveriam ouvir os sinais inconscientes que estão transmitindo às suas filhas. O mesmo é válido com relação aos avós arianos e suas netas. As mulheres Atena podem ser donas de casa bem organizadas quando decidem por essa função. Foi Atena que introduziu as artes domésticas e as ferramentas na Grécia. As mulheres de Ares que têm bons aspectos Mercúrio, Marte são com frequência muito hábeis em seus ofícios. Algumas delas até mesmo usam o Tier, a ferramenta doméstica favorita de Atena. A arte da tecelagem provavelmente também está simbolicamente ligada a estratégias entrelaçadas. Logos, todavia, pode significar a mente irriquieta. Muitas mulheres de Ares passam a sofrer de claustrofobia em casa quando seus filhos são pequenos e elas anseiam por colocar suas habilidades mentais competitivas em uso no mercado de trabalho. Mas mães de peixes e de câncer regozijam-se com os anos em que seus filhos são bebês graciosos, atraentes e dependentes. As mulheres Ares, ao invés, geralmente dizem que os anos mais agradáveis foram aqueles em que seus filhos estavam no colégio ou até na faculdade. Era tão interessante ver como eles se desenvolviam como pessoa, observa-los praticando esportes e jogos escolares, verificar quem escolhiam como amigos e o que desejavam ser quando crescessem. As mulheres de Ares cujas personalidades têm pouco elemento água não são particularmente cuidadosas e tendem a alimentar a independência de seus filhos. Elas não procuram mantê-los em casa para sempre, o que dizer da mulher de Ares que tem uma quadratura, um aspecto negativo, entre seus regentes esotérico e mundano, Mercúrio e Marte. Ela pode comunicar-se com sarcasmo, dar rédeas a seu humor, ou pode comunicar-se em voz alta. Como um sargento de instrução militar de Ares, ela pode ser uma tirana. Como esse sargento, ela pode não dar atenção ao que as pessoas pensam dela. Athena rege a educação, o processo de desenvolvimento da mente. Em nossos dias, ela pode muito bem dirigir o negócio de seminários sobre a comunicação eficaz também. Como Athena disse a Aquiles, ouvir é uma parte importante do ato de comunicação. Athena cujos pais lhes deram apoio moral para atingirem seus objetivos educacionais tendem a avançar muito nos negócios e na vida acadêmica, mas que, após atingirem o sucesso, elas passam a apoiar os valores do patriarcado, tornam-se conservadora, opõem-se à emenda dos direitos iguais, e posicionam-se ao lado dos homens na arte da administração, contra as mulheres. Estratégias mentais que atraem a atenção na academia frequentes vezes negam a função do sentimento. Também, participar de comitês em que possa ser notada, por exemplo, ajuda Athena a obter o grau universitário, mas também pode desenvolver em excesso o lado solar, masculino, da personalidade, as expensas do lado lunar, do sentimento. O panteão, o templo que por séculos tem sido um marco na acrópole que sobrancéia a cidade de Atenas, é dedicado à Atena Partenia, Atena, a Virgem. Muitas pessoas Ares, Atena, na universidade, no mundo dos negócios, e na vida religiosa, correspondem à Atena Partenia. Ela era invulnerável a Afrodite e Cupido. Porque este tipo de mulher de Ares esotérico parece estar tão completamente no controle dos instintos, ela dá à equipe que lhe dera a impressão de ser fria e impiedosa. Trabalhar para minha chefe, mulher de Ares, é mais difícil do que trabalhar para o homem que ela substituiu, disse uma secretária executiva. Eu podia telefonar ao meu chefe e dizer-lhe que estava doente, ele me compreenderia perfeitamente. Mas ela diz, oh, suponho que sejam problemas femininos de novo, não chamo este problema de doença, porque, então, você faria? O que você vai realmente fazer hoje? Vai ao Instituto de Beleza, ela parecia não ter hormônios femininos. As mulheres de Ares com água, especialmente água em câncer no mapa, parecem dar-se melhor com outras mulheres. Elas não se identificam tanto com o patriarcado, os valores da organização masculina. Os planetas de câncer em geral significam que ela também está sujeita a estados de ânimo e a problemas femininos. As mulheres de Ares, como os homens de Ares, com frequência deixam de perceber que os outros 11 signos podem não dispor da sua energia, força, vitalidade, e até nas rodovias federais de seus rápidos reflexos e coordenação. Marte tem pouca paciência com o fracasso ou com a fraqueza. Os planetas de peixes, no mapa de Ares, Ares Ascendente, acrescentaram uma dimensão de compaixão. Eles tendem a sentir-se culpados depois de um confronto e a pedir desculpas, por exemplo. Para a personalidade de Ares, o processo de filtragem mental, o afastamento arredio seguido pela análise de orientação Atena das razões subjacentes à sua raiva na situação, é muito importante. Na astrologia médica, Ares, a cabeça, está em oposição à Libra, os rins. A função dos rins é filtrar as impurezas da corrente sanguínea antes que elas possam causar problemas no corpo. Pelo processo de filtragem das emoções negativas, separando as emoções construtivas das destrutivas. Ares pode poupar-se enxaquecas, batidas e cortes, e doenças ligadas aos rins. Embora eu tenha encontrado mais mulheres de Ares do que homens com achaques dos rins e da bexiga, é importante que essa polaridade seja levada em conta. Muitos Netuno em Libra com geração em Ares têm uma oposição ao Sol ou ao Ascendente a partir de um planeta obscuro e de difícil diagnóstico, Netuno. Descobri que muitos deles apresentam sintomas de filtragem libriana na vida. Eles podem não estar lidando apropriadamente com suas emoções, podem estar jogando sua raiva contra as pessoas erradas ou em circunstâncias errôneas. Ficar raivoso em casa quando a esposa nada faz para merecer esse estado e ser maneiroso no trabalho quando a gerência não o merece, ou tratar os homens do meio ambiente com tolerância e descarregar nas mulheres, que são impotentes. Ou, como Atena em sua couraça, sacrificando o romance Netuno em Libra para fazer com que as coisas funcionem, pragmaticamente, através da lógica de Ares, na área profissional. Quando pensamos no fogo cardinal Ares, pensamos no impulso competitivo na direção do sucesso, da busca do mundo exterior, porque Marte é o regente mundano do signo. A coragem dos filhos arianos de Marte é muitas vezes surpreendentes. Marte deposita uma maravilhosa confiança em Ares. Dê a Ares uma oportunidade de tentar algo novo, uma tarefa, um compromisso, uma habilidade, e ele provavelmente responderá, claro, eu sei que posso fazer isso, seu lado inventivo, empreendedor, pioneira, combinado com a sagacidade mental de um bem desenvolvido regente esotérico, Mercúrio, Hermes, isto é, com a educação e técnica adequadas, o levará longe na vida. Ele se considerará apto com os rudimentos da astrologia e irá expor a tabuleta consultor astrológico em seu escritório. Por outro lado, um aluno de astrologia mais inibido, menos confiante e menos corajoso dirá, realmente, a astrologia é um tipo de passatempo. Estudei-a por 10 anos apenas. Não sei o suficiente para ler um horóscopo, os arianos são instrutores que estimulam o treinamento da assertividade das pessoas com horóscopo baixo em fogo ou com Marte fracamente posicionado. Se tem pouca ou nenhuma inibição, o que então impede o ares mundano ou regido por Marte de ser bem-sucedido em sua busca? O temperamento. A impaciência. A agressividade com relação às pessoas tímidas e quietas, que pensam que ele é rude, mais do que franco e direto. Seu desejo de gratificação imediata de anseios e objetivos. O fato de desenterrar as sementes que acabou de semear antes que elas pudessem germinar, aborrecendo os jardineiros, dos quais depende. Exemplo. Uma pessoa de ares elabora uma proposta de financiamento para seu projeto. Científico. Ela o remete a várias fontes de recursos financeiros, mas não consegue esperar para ver se seus contatos em cada organização gostaram da ideia. Ela lhes telefona todos os dias para saber se já o leram. Isto faz com que se irritem com ares porque temperamentos burocráticos não gostam de ser pressionados. O modo como o mito de jazão refletia a energia de ares era o fato de jazão semear sementes que desabrochavam em seguida. Realização instantânea é o desejo mais ardente do impaciente Marte. Logos, a mente de ares, deseja conhecer o resultado, para que assim possa prosseguir para a fase seguinte. Ele age antes, lança sementes, mas a seguir as desenterra, ele perde o interesse pelo projeto porque uma nova ideia lhe surge. Marte tem prazer num novo projeto mais do que no empreendimento presente que se tornou enfadonho ou frustrante. É fácil ares ser desviado de sua busca. Às vezes, o cliente de ares chega a uma sessão sentindo-se como Don Quixote empunhando a lança contra moinhos de vento. A dúvida se instalou e ele começa a querer saber-se que só os outros, que não se apresentaram como voluntários na linha de frente da batalha de marketing da companhia, sabiam alguma coisa que ele não sabia. Talvez, afinal de contas, isto seja uma missão impossível. O que o astrólogo pensa? Ele pergunta. Os signos fixos, incluindo os do fogo, têm mais probabilidade de perseverar depois que os primeiros dragões foram destroçados, mas o nativo de Marte, um signo cardeal, tende a perder o interesse. Isto lembra um velho ditado que parece apropriado para ares, não se troca de cavalo no meio da torrente da vida. O cavalo é um símbolo importante da era de ares, ou era dos heróis, porque sem cavalos para puxar suas carruagens solares, as tribos arianas e helenicas poderiam não ter sido capazes de conquistar o vale do hindu ou a Grécia, e substituir o direito da mãe pelo patriarcado. Embora o cavalo também esteja relacionado com o sagitário, outro signo solar do fogo masculino, este dito sobre mudar de cavalo no meio da corrente parece particularmente apropriado ao impetuoso ares. A espontaneidade, iniciativa e entusiasmo de ares no estágio inicial de seus projetos são lendários, mas quando o primeiro dos obstáculos foi encontrado e vencido, muitas vezes o fogo de ares se extingue. Ares, montado a cavalo no meio da torrente, anseia por um veículo mais rápido, por um cavalo diferente, por uma nova direção. A energia de Marte é bem apropriada a aventuras de curta duração, mas, diferentemente do fogo fixo, leão, ares tende a perder o interesse e a pôr-se em movimento antes do tempo. Muitos consultam os astrólogos a respeito do tempo de novas aventuras, e alguns, com efeito, recebem a sugestão, contenha seus cavalos, Marte, naturalmente, é um planeta ambicioso, e Mercúrio, o regente esotérico, é um estrategista. Entretanto, ambos são regentes rápidos, um tanto e riquietos. Donde então tantos líderes de ares derivam seu poder de permanência, alguns arianos que começam por iniciativa própria, sem dúvida passam de um trabalho a outro, ou mudam de profissão frequentemente, mas outros tendem a ficar aí, pelo tempo necessário, especialmente os arianos mais educados com um Mercúrio forte e bem desenvolvido. Muitos deles também são atraídos a centros de poder nos negócios, na academia e no exército. Ter poder e influência, impressionar e alcançar objetivos pessoais é para eles mais interessante do que fazer dinheiro. O cargo é ótimo, mas o poder de fazer as coisas que desejo é mais importante, é a impressão que muitas vezes se tem de uma sessão com Ares. Ponderando sobre estas coisas por muitos anos e relacionando-as com estudos sobre exaltações planetárias, concluí por fim que, além do Sol exaltado, há em Ares um segundo planeta, Plutão. Os três planetas exteriores e mais recentemente descobertos não têm ainda exaltações estabelecidas e determinadas. Nos horóscopos de pessoas de Ares que desenvolveram seus próprios negócios, que foram administradores bem-sucedidos, ou cientistas envolvidos com pesquisas e descobertas, percebi que Plutão muitas vezes é angular, nas casas 1, 4, 7 ou 10, e, ou tem um forte aspecto com Marte. Nos mapas mais esotéricos e também em alguns não bem feitos ele está em contato com Mercúrio, a função do pensamento e regente esotérico. Desse modo, comecei a considerar Plutão muito seriamente nos mapas dos arianos e a analisar seus aspectos, anotando antes de mais nada se eram positivos ou negativos por natureza quadraturas e oposições versus trigonos, cestes, etc. Como regente de Escorpião, Plutão traz firmeza de propósito e vontade de poder à personalidade marciana. Plutão tem os pontos fortes de Escorpião que aumentam o dinamismo e a ambição de Marte, mas também as fraquezas de Escorpião, que expõem as qualidades negativas de Marte. Plutão, por exemplo, é um planeta recluso que, no mapa de um cientista, pode ajudar o marciano a sublimar a energia sexual no trabalho de descoberta. Plutão e Marte podem ficar longos períodos de tempo no laboratório. Plutão oferece o controle e a habilidade de manter a luta contra velhos hábitos e obstáculos ao longo do tempo. Ele fortalece o carneiro de Marte com perseverança inabalável quando, de outro modo, este poderia perder o interesse e dirigir-se cedo demais a um campo aparentemente mais novo e mais verde. Por exemplo, as mulheres de Ares cujos pais as encorajaram a chegar ao sucesso, mas foram incapazes de ajudá-las financeiramente, que têm aspectos Plutão, Marte ou Plutão, Mercúrio muito fortes, trabalharam muito para ser bem-sucedidas na escola. A combinação da vontade e dos poderes de concentração de Plutão com a energia física de Marte fez com que fossem capazes de seguir vários cursos, mantendo ao mesmo tempo um emprego de tempo integral. Novamente, pela sublimação da polaridade libriana, Eros, por vários anos Marte, Plutão e Mercúrio podem realizar maravilhas. O magnetismo de Plutão aumenta o de Marte. As pessoas realmente tendem a perceber um ariano com um aspecto Marte, Plutão forte. A intensidade e determinação de Plutão contrabalançam a falta de sossego de Marte quando os dois estão em aspecto positivo. No caso de aspectos negativos Marte, Plutão, podemos encontrar a manipulação, a impostura, o implacável impulso ao poder, um vingativo desejo de destruir os competidores e, nos relacionamentos, uma aproximação sádica e cruel às mulheres, um desejo de desabafar as frustrações sobre elas, esse sexo imprestável. Plutão na primeira casa, Ares no zodíaco natural também desempenha um papel exaltado. Posicionado próximo ao ascendente, Plutão parece ter muito mais magnetismo do que qualquer outro planeta na mesma posição. Há uma aura de confiança subjacente à pessoa de Plutão na primeira casa, no sentido de que no final ela vencerá, de que os recursos interiores estão à sua disposição para ir de encontro a qualquer desafio que a vida interpusar no caminho, não importando o tempo que a pessoa deva suportar para alcançar um objetivo importante. Todavia, há também uma espécie de poder intuitivo que determina quando avançar, quando fazer mudanças, quando tentar novos empreendimentos. Essas pessoas são muito hábeis para destruir os obstáculos ao poder no mundo exterior, e algumas são muito capazes também para remover seus próprios obstáculos interiores, os maus hábitos que se imiscuem no caminho da meta final. Plutão é realmente forte para transcender e transformar. Entretanto, nos relacionamentos, a pessoa sem Plutão na primeira casa pode queixar-se de que a pessoa de Plutão é ensimesmada e até mesmo obcecada em si mesma. É importante examinar os aspectos para estabelecer como Plutão funciona no mapa de Ares, especialmente os aspectos Plutão, Marte e Plutão, Mercúrio. Chegamos agora aos mitos correspondentes a Ares. Ambos são histórias solares e heróicas de heróis jovens, ingênuos, independentes, altamente confiantes. Na primeira história, Hércules se dá conta da importância de harmonizar-se com Hermes, Mercúrio, seu regente esotérico. Na segunda, Jasão conhece a necessidade de reconhecer pelo menos o princípio de Eros, filho da deusa Afrodite, se não também a necessidade de sacrificar sua enriquieta e dependência a Eros e acalmar-se com uma consorte. Nos trabalhos de Hércules, Alice Bailey reconta o mito da busca de Ares, o primeiro dos famosos trabalhos de Hércules. Hércules recebe a ordem de atravessar o portão às colunas geminadas da dualidade, símbolo da entrada no mundo da ilusão e capturar as selvagens éguas de Diomedes, os cavalos de guerra que o rei criava. O interessante neste mito é que os mais perigosos eram os cavalos fêmeas às éguas que devastavam a região. Parece adequado para uma busca de Ares ter logos o pensamento lutando contra o lado destrutivo do feminino, como Perseu lutou contra a deusa negra que estava tornando a terra árida. Contudo, Hércules não pensou nem planejou. Ele se lançou de cabeça no combate, com confiança total, e em seguida parou por algum tempo quando percebeu que estava em desvantagem. Havia muitas éguas selvagens bufando e escarvando o chão. Ele se lembrou de seu amigo, Abderes, a quem ele muito amava, e gritou por socorro. Juntos elaboraram um plano para encurralar e capturar as éguas. Quando completaram a tarefa, Hércules ficou aborrecido e inquieto. Em vez de permanecer com Abderes, ele se apressou a executar a tarefa seguinte. Deixou as éguas com o amigo e instruiu-o a conduzir os animais de volta atravessando os portões. Por que deveria o herói solar demorar-se no lugar e concluir um projeto antigo? Um líder deve ir em frente e executar missões mais importantes. Um liderado, como Abderes, deveria ser capaz de concluir a tarefa iniciada. Seu amigo, porém, não tinha coragem para arrear e controlar as éguas. Elas sentiram isso e voltaram-se contra ele, esmagando-o sob suas patas. Em seguida, fugiram para as regiões mais remotas e selvagens do inconsciente, o reino de Diomedes. O exaltado orgulho de Hércules foi assim humilhado. Depois disso, ele ficou abatido pela dor, e mais sábio, de acordo com a narração de Alice Bailey. Retomou então sua tarefa, cercando as éguas e conduzindo-as através dos portões. Esse mito contém vários temas. Frequentes vezes supomos que o que vem com facilidade à nossa personalidade também chega facilmente aos outros. Para Ares, a coragem, a confiança e o enfrentar o desafio de um projeto exigente apresentam-se com facilidade. Por isso, as pessoas de Ares ficam surpresas quando outras não possuem essas mesmas qualidades. Pobre Abderes, ele provavelmente não possuía os rápidos reflexos de Hércules e nem sua intrepidez. Hércules disse, veja, vou mostrar-lhe apenas uma vez, olhe com atenção. Isto é fácil. Para prender essas éguas selvagens, você tem de fazer assim. Agora simplesmente continue e termine o trabalho para mim. Certo, ele então desapareceu e Abderes foi pisado até a morte pelos instintos. Hércules teve que recomeçar tudo de novo e ainda sofrer pela morte do amigo. O segundo tema é o orgulho, ou a exaltação do sol em Ares. Nunca ocorre a Hércules que Abderes pode falhar, ou que ele, por intermédio de Abderes, pode falhar. Se somos confiantes demais, as coisas podem parecer fáceis para nós. Temos então que recomeçar tudo de novo no mesmo projeto enfadonho em vez de dar início ao seguinte. Um líder precisa estar consciente, não só de suas próprias limitações, mas também das deficiências de seus seguidores. Aprender a antecipar, para os outros e para si mesmo, é importante para Ares. O orgulho muitas vezes antecede a queda, ou resulta em energia desperdiçada. O tema mais importante desta história parece ser o da reflexão. A parte mais triste da busca de Ares por Hércules não foi seu parcial fracasso na execução da tarefa, mas a perda de um amigo. Mais importante até do que ser guiado por Logos Percepção Consciente de Hermes, Mercúrio é a incorporação da polaridade Libra, sétima casa. O eu independente, a casa 1, está posicionado no lado oposto da roda, lado este ocupado pelo interdependente outro, ou Eros, a casa 7. A independência de Marte se opõe ao sentido de reciprocidade de Vênus, Afrodite. Alguém que tenha vários planetas na primeira casa está centrado na personalidade. Alguém que tenha vários planetas na sete casa está consciente da interdependência de sua própria vida com a vida de outros. Com frequência, depois de uma perda, como a de Abderes por Hércules. A busca que Jasão empreende do tesouro solar, o tosam de ouro e o trono que é seu por direito inato, não é intencionada apenas àqueles que têm o Sol ou o Ascendente em Ares, mas é a busca de cada homem e de cada mulher pelo eu, o direito inato divino. No mito, o tosam é o presente do regente esotérico, Hermes, e é consagrado ao pai Zeus, Júpiter. Todas essas implicações que circundam o tosam revelam que ele é um tesouro importante. Ele é frágil, delicado, dourado, ou da cor do Sol. A lã de ovelha também tem o significado da inocência. Jasão começa a busca inocente e entusiasmado, procurando o tesouro no mundo exterior. Possuindo o tesouro, o eu traria liberdade, paz e felicidade ao trono, e a responsabilidade de servir a realeza com sabedoria. Jasão, entretanto, como a maioria de nós, no começo não está consciente do quão difícil será a busca do tosam efêmero, impossível. Ele issa as velas com onze amigos de confiança, em nome de seu tio Pelias, de quem o tosam foi roubado, para recuperá-lo para a Grécia. Ele aporta na coquida e descobre que os rumores estavam corretos. O tosam está guardado ali. O rei da coquida não tem a intenção de desfazer-se de um tesouro assim, mas é muito velho para lutar contra Jasão pessoalmente e não deseja cair em desgraça. Em vez disso, oferece a Jasão uma tarefa, faça o impossível e eu com certeza e voluntariamente lhe cederei o tosam. A tarefa consiste em prender dois bois que espelem fogo pelas bentas a um arado feito com dentes de dragão e semear um campo. Entretanto, logo que Jasão termina de arar, os dentes do dragão irrompem como guerreiros prontos a matá-lo em defesa do tosam. Visto ser este um mito de Ares, e Ares seguidas vezes procura fazer o que outros considerariam impossível, Jasão, participando do arquétipo, diz, certamente, eu posso fazê-lo. O rei da coquida pensava que essa tarefa desencorajaria nosso jovem herói e faria com que ele perdesse o interesse pela busca. Obviamente, um herói não gosta de esperar, e Jasão tem um acesso temporário de desencorajamento. Este não é um problema que Marte possa resolver a seu próprio estilo, independentemente. Não é um problema que pode ser resolvido com a simples força da energia, do entusiasmo ou da confiança ingênua. Ele requer um estrategista e alguma espécie de destreza ou técnica. Ele requer, um, reflexão e dois, ajuda externa. O herói precisa de um aliado, e Jasão invoca a deusa Afrodite. A deusa do amor envia Cupido Eros com seu arco e flecha, e ele fere primeiro Jasão e em seguida Medéia, a filha feiticeira do rei da coquida. Medéia inesperadamente aparece no campo pronta a ajudar o deprimido Jasão. Ambos imediatamente se apaixonam. Medéia tem um frasco de óleo que derrama nos dentes dos dragões quando Jasão termina de arar, de modo que os dentes deixam de transformar-se em guerreiros. Juntos, os dois concluem o trabalho para o rei e, teoricamente, o tosão de ouro pertence agora a Jasão. A vida, no entanto, está cheia de complicações. Jasão descobre que ainda tem de lutar uma batalha campal contra o pai de Medéia. No final da história, quando Jasão, seus amigos e Medéia navegam com o tosão de ouro, Medéia sente que traiu a família. A ajuda dela a Jasão resultou nas mortes de seu pai, de seu irmão e de seus primos. O uso que fez do óleo calmante resultou em violência. Numa das parábolas bíblicas sobre o reino é usada a frase, e os violentos o arrebataram, muitas vezes, parece que as portas do céu são assaltadas por corajosos signos de fogo. Este parece ser um padrão cármico. A ira e coragem e luta pelo direito primigênio, o trono do pai, o dom da herança, o tosão de ouro, o reino que é direito o meu possuir. Alcançando as expectativas do pai Zeus, Júpiter, e com frequência mesmo ultrapassando-o, o signo de fogo completa sua busca. O que acontece ao herói quando este chega à sua terra natal com Medéia e o tosão? Por acaso, o tirano, Pelias, entrega o trono de bom grado e resignadamente, não? Segue-se uma sutil batalha, um período de intriga orquestrada por Medéia, que tem como resultado a morte de Pelias. Então, a poção de amor de Cupido lentamente perde sua força para Jasão e Medéia, enquanto Glauci, Creuza, a princesa de Corinto, começa a dirigir-lhe a Pelos, e seu reino torna-se a nova busca de Jasão. Como personalidade de Marte, Jasão de fato não deseja acomodar-se em casa com Medéia. Ele é irrequieto, ele quer continuar em movimento, quer continuar buscando. Quando Jasão diz a Medéia que não precisa mais dela e que ama a princesa de Corinto, ela, com gritos estridentes, lhe responde, o que? Depois de tudo o que fiz por você trair minha família e minha pátria, depois de todo o sangue em minhas mãos por sua causa. E ele diz, logicamente, oh, não. Não lhe devo nada, Medéia. Foi a deusa que me ajudou. Afrodite respondeu a minha oração enviando você e fazendo-a apaixonar-se por mim. Foi Afrodite que me ajudou, e não uma simples feiticeira mortal. Assim, pelo final da história, Medéia se sentia vingativa e vingadora. Ela começava sua evolução na direção da mãe terrível que um dia devoraria seus próprios filhos. Liz Grine, assinala que, se considerarmos Medéia. Como sua anima, seu lado feminino, Jasão certamente a rejeitou, a abandonou. Quando velho, ele provavelmente tornou-se um tirano tanto quanto seu tio Pelias. Ele com certeza não tentou integrar sua polaridade, Libra, Eros, para estabelecer-se numa relação de confiança, usufruir a paz de seu reino e distribuir justiça a seus subalternos como um Libriano. Ele fez uso do presente de Hermes, o Tozon, seu regente esotérico, e da magia enviada por uma pessoa de Hermes Medéia, a feiticeira. Hermes, como veremos mais adiante, rege a feitiçaria, a alquimia, a magia e as pessoas que de repente chegam não se sabe de onde, como aconteceu com Medéia. Mas, quando velho, ele não aprendeu a discriminação prudente nem a sabedoria de Hermes. Entretanto, uma coisa do mito é gratificante, ele prestou sua homenagem a Afrodite. Ele admitiu que ela o havia ajudado. Ele havia necessitado de alguém, ele havia orado e ela havia respondido. Para uma pessoa de Marte, independente, essa expressão de gratidão é significativa. A esta altura, Ares, Ares Ascendente poderão estar pensando, eu não sou assim. Eu simplesmente não me relaciono com nada disso. Casei-me muito jovem, alegremente sacrificando minha independência a Eros. Estou tendo um longo e feliz relacionamento. Minha mulher e eu analisamos tudo. Ouço atentamente o que minha mulher diz e muitas vezes mudo de ideia, seguindo e agindo pela opinião dela. Tenho muitas boas amigas e levo seus pontos de vista tão a sério quanto de meus amigos homens. Preocupo-me bastante com o fato de saber se meus companheiros e minha equipe de trabalho gostam de mim. Tenho um sócio há vários anos e nos damos bem. Eu não gostaria de ter um escritório particular. Vejo-me como um jogador de equipe, no jogo da vida. Aprecio o conforto e a constância. As pessoas me acham muito diplomático, nunca áspero. Pode apostar que eu jamais me alistaria no exército. Antes, preferiria fugir para um país estrangeiro. Não posso suportar o exército. Eu jamais abriria caminho usando meus cotovelos como um carneiro batendo os chifres. Você pode ainda revelar a inquietude de Ares, a tendência a desenterrar as sementes antes que seus projetos possam germinar ou brotar. Sua companheira pode queixar-se de que você sempre volta do mercado com aquilo de que você precisa, mas sem os produtos que ela pediu. Quando você mesmo não os usa, essas qualidades tendem a manifestar-se mesmo no suave carneiro de cartaz. Você provavelmente tirará proveito da leitura do questionário sobre o estar em contato com Marte, o regente mundano, visto que Vênus, provavelmente, é mais forte no seu horóscopo. Qual, então, o significado da vida de Ares na longa jornada da alma evolucionária? A encarnação de Ares é muito frequentemente utilizada em agitada busca da aventura pela aventura ou da descoberta pela descoberta. Com muita frequência, é uma vida que vai, faz e age para impor-se sobre a mediocridade e a monotonia. É, todavia, um período de vida importante. Nessa vida, a identidade do ego se cristaliza e aprende a estabelecer os limites, a desenvolver um sentido de separatividade através do desenvolvimento da mente e logos. A espada da discriminação, o intelecto, aprende a distinguir os opostos e a quantifica-los. O tempo e o espaço, por exemplo, são medidos pelo matemático, pelo geógrafo ou pelo astrólogo de Ares. O intelecto reúne os fatos áridos e os observa de modos novos e diferentes. Às vezes, cientistas arianos, estabelecendo fronteiras e categorias, são capazes de, inesperadamente, fazer descobertas milagrosas. Eles simbolicamente batem na rocha com sua varinha mágica à mente e produzem água viva. Mas é sozinho na busca, no isolamento do laboratório, que o cientista faz a descoberta, ou que o arqueólogo descobre o tesouro, distante da companhia de seus companheiros. Muitos índios acreditam que o divino criou uma diversidade de formas de vida, incluindo identidades egóicas humanas, para usufruir de uma variedade de experiências. Se assim for, quanto júbilo Deus deve encontrar em Ares que, com coragem, veemência e exuberância, vive a vida em sua plenitude e total autoconfiança. Durante o período de vida de Ares, a alma experimenta uma fertilidade de recursos e de autoconfiança interiores. Mesmo os arianos que integraram a polaridade libriana através de um matrimônio longo e feliz parecem nunca perder seu sentido do eu, da individualidade. Embora sejam prudentes, e usem o nós, em vez do egoísta, eu, ainda assim existe um sentido interior de reserva. Suas almas lhes pertencem. Se o companheiro menospreza Ares ou ameaça sua autoestima, Ares, opondo um estilo na sétima casa, ou um signo de união ascendente, Lua, está pronto a dirigir-se a um ambiente mais positivo. No final de sua vida, nem todo Ares está consciente de que eu sou é o eu, mas quase toda. Personalidade Ares, Ares ascendente, Marte angular, tem orgulho, e respeito pela singularidade da sua personalidade egóica. Ares parece corresponder à fase da separação do processo alquímico interior. Em Anatomia da Psique, discute a importância desse estágio alquímico de estabelecimento de limites. Nessa fase, o ego se vê não simplesmente como herdeiro e filho de Deus, mas como filho único do divino, e valoriza sua própria singularidade. Nessa fase, Logos, o intelecto, constantemente define e compara, e estabelece limites. Este é o aguçar da lógica ou da espada da discriminação que se chama de, o cortador. Ele quantifica e mede os mundos duais do espaço e do tempo com relógios, compassos e outros instrumentos, e refugia-se em fatos, limites, categorias e fronteiras. Ele desenvolve uma perspectiva independente que se compara ao verso do poema de paredes restauradoras, boas cercas fazem bons vizinhos. Aqui, os limites do Logos se opõem à fusão de Eros, cuja perspectiva, no mesmo poema, é, há algo que não ama uma parede. Logos, ou separação, é então, o cortador ou a espada, ao passo que Eros ou convicção é o aglutinante. O aglutinante é regido por Afrodite, mãe de Eros Cupido. Ares tende a mover-se na direção da convicção, ou da integração da função do sentimento pelo matrimônio. Em seus anos iniciais, ele pode ter permanecido solitário na sua torre de marfim, no seu laboratório ou mosteiro. Ele pode ter sido um viajor vagueando impacientemente pelo mundo exterior, em vez de em sua própria cabeça. Mas o advento da progressão de Touro o inclina para Afrodite e para Anima, ou, no caso de mulheres de Ares, o Ânimos, os anciãos sábios, o mentor na vida religiosa, nos negócios, na academia, ou o consorte. Se durante este ciclo Vênus em progressão entra em contato com o Sol, ou com Ares ascendente, em geral o romance está próximo. Para Ares mulher, esse movimento de Vênus em progressão pode não ser tão importante. Seu Marte em progressão para Vênus natal pode ter o mesmo efeito. Ou o mesmo pode ser sentido com Marte natal ou Vênus passando de movimento retrógrado a direto. O Gume cortante do Logos pode desenvolver flexibilidade e ceder ao aglutinante Eros. A progressão de Touro tem uma duração de 30 anos. A impaciência e impulsividade de Ares decrescem e, em alguns casos, a ambição parece declinar. Touro é um signo que constrói lentamente e pode ser complacente. Muitos Ares que entram nessa progressão no final dos seus 20 anos perdem um pouco do seu interesse por exercícios, por exemplo, e desenvolvem um Gosto venusiano por fantasias e sobremesas que fazem engordar. Todavia, na maioria dos casos, eles se ajustam à energia e percebem que se sentem melhor quando estão fisicamente ativos. A maioria volta a correr ou recomeça algum outro exercício, quase sempre individual, raramente um esporte de grupo. O Ares natal tem uma natureza de desejo muito forte, mas ele fixa esse desejo ou o focaliza em Touro. Coisas de substância, terra, como propriedade ou estabilidade nas relações, bem como lealdade, constância e conforto, começam a apelar mais. Isso, naturalmente, não acontece da noite para o dia, mas gradualmente, ao longo dos anos. Muitos indivíduos de Ares que nasceram nos primeiros graus do signo parecem ser solteirões com Tomazes, mas contraem núpcias logo depois que o Sol entra em Touro, e isso para a surpresa de seus pais e amigos. A estabilidade do signo fixo pode ser uma real posse para o alcance dos objetivos de Marte. Muitas vezes é importante lembrar que Ares deve afinar-se com as coisas de Touro que ele considera positivas, como a perseverança e a habilidade de construir solidamente em muitas áreas da vida, de outro modo, parte da inércia taurina pode pegá-lo desprevenido. Nos primeiros anos de uma nova progressão, sempre precisamos observar os pontos fortes e fracos do signo em que estamos entrando, e ficar alerta. Essa interminável autoanalise não propicia o desenvolvimento da autoestima. Desenvolver os planetas de sentimento ajuda as pessoas com o Mercúrio retrógrado, porque Eros, Edinger nos diz, é também o aglutinante que remenda o pobre e ferido ego. Ares é um signo que se lança a vida pela cabeça, e frequentemente se beneficia de seus contatos com os planetas do coração do mapa. Em muitos mapas em que Marte e Mercúrio são retrógrados, os regentes mundano e esotérico da cabeça, Ares, problemas médicos podem ter desdobramentos como resultado de emoções reprimidas e que nunca são liberadas no mundo exterior. A cabeça filtra em demasia. No caso de Marte retrógrado, Ares, Ares ascendente muitas vezes volta sua raiva e frustrações contra si mesmo, em vez de abordar as pessoas do mundo exterior diretamente sobre questões que realmente o aborrecem. Muitas vezes relaciona em Marte retrógrado, atribulado, a enxaquecas nos mapas de pessoas com Sol em Ares. Os instintos e os sentimentos, como também o intelecto, merecem ser respeitados. Uma mudança que percebi em meus clientes carneiros depois de 10 anos de Sol em progressão em Touro é uma diminuição da veemência com que eles anteriormente discutiam política e religião. Marte, regente do Sol Natal, gosta de uma boa luta, mas Vênus, regente do Sol em progressão, tem mais fineza em reuniões sociais e aprendeu quando deve manter-se quieto ou ser diplomático. Muitas vezes penso em Ares, deusa da discórdia, irmã de Ares. Certa ocasião, ela pegou uma maçã dourada, deu-lhe o nome de, a mais bela, e jogou-a em meio a uma cerimônia nupcial no Monte Olimpo. A maçã era tão extraordinária que as deusas decidiram que ela simplesmente devia ser dada a mais bela, o que significava que um concurso de beleza devia ser realizado e as deusas comparadas umas às outras. Elas logo estavam alternando entre si. O pobre Paris teve de julgá-las. O pagamento que recebeu pelo julgamento foi Helena de Troia e a guerra foi a consequência final. Todos nós conhecemos pessoas como Ares, aquelas com aflições de Mercúrio, Marte e que não podem esperar para semear a discórdia. Bem, percebo na progressão de Touro que o lado promotor da paz de Vênus aparece e muitos Ares com características de Ares tendem a guardar suas maçãs, param de remexer as coisas e procuram manter a harmonia. Promova a paz, não a guerra, é uma mensagem que Vênus tenta passar aos filhos de Marte, Ares nesta progressão. Muitos deles parecem amadurecer ao final do ciclo dos 30 anos. Quando Ares termina sua jornada através de Touro, tem início o ciclo de 30 anos de gêmeos. Por ser gêmeos regido por Mercúrio, planeta da lógica e dos fatos, este ciclo pode aumentar sua harmonização com Atena, deusa da sabedoria. O período de embasamento, manutenção da casa, obrigações com o empregador e de responsabilidade de Touro ajudou a estabilizar Ares, e agora ele está pronto a explorar novas facetas de sua personalidade e talentos em sua progressão altamente versátil. As pessoas de Ares entram em gêmeos a qualquer momento a partir dos seus 40 até os 60 anos, e quase todas veem essa passagem como um novo e estimulante começo, o começo de um ciclo menos enfadonho do que a progressão em Touro. A impaciência de gêmeos estende-se ao horóscopo natal de Ares. Muitos planejam ter perto de si um filho ou um neto, ou então estabelecer residência numa região mais quente do país. Este é um ciclo que aspira a novas aventuras. Enquanto seus contemporâneos dos outros 11 signos. Lastima-se de dores diversas, Ares, que se manteve em boa forma, pensa, que velhos enferrujados, eu me sinto muito jovem, realmente, alguns experimentam gêmeos no nível mais mundano e buscam o aprendizado no mundo exterior, lendo sobre as descobertas científicas da era de aquário, desde os programas espaciais até os transplantes de coração, e discutindo-as. Outros voltam-se para dentro e leem coisas sobre a consciência, experiências pós-morte, técnicas para a realização do eu. A flexibilidade de gêmeos permite que Ares se desligue de todas as tendências de Touro a ficar fixo e o ajuda a adaptar-se a novas circunstâncias atraindo seu pensar natal positivo. Às vezes Ares tenta viver com um irmão ou irmã neste ciclo, gêmeos refere-se a irmãos, mas isso em geral não funciona por ser Ares uma personalidade muito independente. Os arianos que a longo tempo estão buscando a verdade são vistos como velhos sábios ou atenas sábias pelas pessoas jovens que deles se acercam. Embora eu conheça muito poucos Ares com progressão em câncer, eles são bastante velhos, podemos fazer algumas generalizações. Traços muito pouco característicos de Ares se manifestam na personalidade, mau humor, nostalgia, concentração no passado, hipersensibilidade com relação a coisas sem importância. Essas novas qualidades realmente confundem amigos e membros da família que se lembram de Ares como alguém franco e direto. Costumávamos ter condições de dizer tudo ao tio José. Tínhamos debates intelectuais muito interessantes. Agora ele está tão sensível, o que lhe terá acontecido, ou, dirá a esposa, você nunca foi romântico em toda a sua vida, porque, de repente, você está aí lembrando canções de nosso tempo de namoro, de 50 anos atrás, muitos indivíduos de Ares parecem desenvolver um apego particularmente forte aos membros da família e ligam-se ao corpo nos últimos anos de vida. O apego é um aspecto importante deste signo. Por exemplo, muitas vezes o cônjuge de um ariano poderá observar, ele, ela costumava ser tão independente, mas agora parece ser tão dependente, eu gostaria de saber o que vai acontecer se eu morrer antes. Antes sempre parecia que eu era a pessoa dependente. O que eu faria se sobrevivesse ao meu Ares? Câncer, entretanto, parece um signo adequado para concluir a jornada da vida. No sistema filosófico de Platão, Câncer era a mãe. Terra, a quem nossos restos terrenos retornavam. Contudo, era também a grande deusa lunar que nos daria nossa nova forma, mais forte e mais saudável. Os discípulos de Platão acreditavam que as almas se deslocavam até a Lua, recebiam novas formas e então retornavam à Terra para realizar seus restantes desejos, adotando novas personalidades à medida que fossem percorrendo o Zodíaco ao longo da Eclíptica em seu caminho de retorno. A vida de Ares tem probabilidades de ser valorosa e, portanto, no caso de muitos buscadores espirituais, vitoriosa no final. A esperança brota eterna neste signo de fogo. A atitude é suprema para o buscador espiritual, e o espírito otimista de Ares é contagioso. Ares tem o poder de motivar e inspirar os demais a acreditar em si mesmos, a acreditar que há luz no fim do túnel, a continuar sempre em frente, mesmo nos momentos mais negros da vida. Se gostou do vídeo compartilhe e deixe o seu like. www.ifc.com.br Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto